Olá, o Quem Fala na TV reúne as entrevistas mais importantes dos programas exibidos durante a semana na TV Assembleia SP. O programa Assembleia Debate analisou a busca incessante pela beleza. Especialistas falaram sobre a doença chamada desmorfia corporal. Explicaram o quanto este problema pode atrapalhar a vida de uma pessoa. Confira um trecho. Olá, o Assembleia Debate de hoje está no ar. E nesta edição nós vamos abordar a relação do brasileiro com o corpo. Vamos tentar entender como a busca incansável para atingir altos padrões de beleza pode gerar uma grave e conflitante relação com o próprio corpo. Em casos extremos, esse desespero por um corpo perfeito pode levar a um distúrbio psicológico que deturpa a visão e a percepção da própria aparência. É a chamada desmorfia corporal. E para nos ajudar a entender o que é esse distúrbio e como ele afeta a vida de uma pessoa, eu recebo aqui a psiquiatra Jusceline Rosenberg, que é autora do livro Lindos de Morrer, Desmorfia Corporal e Outros Transtornos Obsessivos. Está aqui também com a gente a jornalista Daiana Garbim, que é autora do canal do YouTube Eu Vejo. E para completar o nosso time, a Denise Bernuzzi, que é a historiadora da PUC e também autora da obra A História da Beleza no Brasil. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês aqui no nosso programa. Obrigada. Mas antes da gente começar o debate mesmo, o programa, a gente vai entender um pouco como o brasileiro tem se olhado no espelho. Olha aí. Uma pesquisa ouviu 5 mil brasileiros em todos os estados do país e queria saber sobre a felicidade da nossa população. Mas acabou descobrindo um número interessante. 48% dos entrevistados não se consideravam felizes. Destes, 2 em cada 3 afirmaram um motivo específico, a preocupação com o próprio corpo. Do outro lado desta conta, quase 80% dos mesmos entrevistados apontam que para uma vida feliz, é preciso estar em dia com o próprio corpo. Obrigada, Gala Gala, nosso querido produtor, pauteiro, repórter, apresentador, enfim. Meninas, mais uma vez, sejam muito bem-vindas. A gente teve aí uma explanação em alguns minutos do que é esse debate e quanto é sério isso que a gente vai falar aqui, da desmorfia. Desmorfia. Primeiro eu vou começar com você, Jocelyn. Que nome é esse? Significa que a doença é que doença? Desmorfia. Então, desmorfia é uma alteração da percepção da imagem corporal da pessoa. Ela se vê diferente do que os outros veem. E isso causa um grande sofrimento. Eu gosto sempre de ressaltar, porque as pessoas pensam que as buscas pelos tratamentos estéticos é vaidade. E não é vaidade. É um sofrimento tão grande, porque a pessoa se vê feia, se acha feia. A definição pelo nosso diagnóstico de doenças mentais é que existe, na verdade, um defeito, se for real, muito pequeno. Ou até uma percepção, um defeito imaginário. Mas a preocupação tão grande com isso torna a vida da pessoa insustentável. Ela realmente começa a se preocupar tantas horas por dia com esse problema, que seus relacionamentos pessoais, profissionais, sofrem muito. A doutora falou coisas muito importantes e eu trouxe o meu iPad aqui, porque eu quero ler pequenos trechos para vocês de coisas que eu tenho recebido, desde que eu coloquei o primeiro vídeo no ar. São pessoas que, como a senhora explicou, não conseguem viver. Eu tenho aqui mulheres que nunca ficaram nuas na frente do marido, que não conseguem tomar banho de luz acesa. Eu tenho uma menina que está aqui, eu não vou revelar o nome que ela pediu, mas ela me escreveu. Menina não, ela já tem 38 anos. Eu tenho 38 anos, peso 44 quilos. Sempre tive anorexia e continuo me achando gorda. Então a gente está falando de um sofrimento que não tem tamanho. E assim, eu recebi sim muitas mensagens pela internet, muitas críticas dizendo, isso é doença de rico, isso é doença de quem não tem com o que se preocupar. Vai ver quem tem câncer, vai ver quem não tem uma perna. Então eu só gostaria de fazer um alerta aqui. Todas as doenças são muito graves. Eu não estou dizendo que a nossa doença é mais grave do que outra, de forma nenhuma. Eu estou dizendo que esse é um sofrimento grave, que não vem sendo tratado da maneira que ele merece. Só fazer um adendo, a Day, ela é jornalista, jornalista de TV como eu. Há pouco você se desligou da Rede Globo e ela colocou isso em público, dizendo que ia tocar esse novo projeto aí no YouTube, que é o Eu Vejo. Eu Vejo o meu canal. E falou, revelou que ela tem essa doença, desmorfia. É verdade que desde os 5 anos de idade você tem alguma preocupação com alguma coisa sua? Então, me chama muito a atenção isso que a senhora disse, que pode ser diagnosticado tão cedo nas crianças. Eu só tive o meu diagnóstico há um ano. Mas a primeira recordação de me sentir gorda e triste por isso foi na aula de balé aos 5 anos. Depois eu tenho memórias de 10 anos, eu dançava em centro de tradição gaúcha, que eu sou gaúcha. E a gente usava vestido de prenda e um dia as costureiras foram medir a cintura, tirar as medidas para fazer o vestido. E a minha cintura era a mais grossa de todas. Todas as outras meninas tinham a cintura mais fina. E aquilo foi um trauma na minha vida. Depois no colégio, com 12 anos, eu sempre fui alta. Com 12 anos, eu já pesava 60 quilos. Porque eu era a mais alta de todas. Mas eu introjetei, eu sou a mais gorda. Não era gorda. Aí que está na terapia, a minha psicóloga disse, Daiana, traga fotos da sua infância. Eu vejo a gorda. Vamos ver quanto gorda você era. E eu nunca fui uma criança gorda. Sim, eu era fortinha, eu tenho osso grande, eu tenho uma estrutura grande. Mas gorda mesmo, quando a gente fala em uma doença chamada obesidade... Doente, né? De massa corpórea alta, não era isso. Aí que eu descobri, isso é um problema psicológico, isso é uma desmorfia. Eu preciso fazer um tratamento sério. E aí que eu peguei firme na terapia. E melhorei muito, tanto que eu estou conseguindo estar aqui, diante da câmera. E eu consegui falar sobre isso no meu canal. Porque eu acho que as pessoas precisam de ajuda. Eu não sei se a gente pode chamar de padrão de beleza, modelo de beleza. Por que a gente quer ser tão magra? Por que ficou que você tem que ser alta, longilínea, aquele quadril estreito, bem magrinha? Por que a gente chegou até aqui? Eu vou apontar três razões, porque, bom, eu sou historiadora, então são razões históricas. Primeiro, não havia o hábito de pesar o corpo com tanta assiduidade como nós temos hoje. A partir de 1960, com as balanças filizola nas drogarias no Brasil, que nós temos o hábito. Depois, as balanças vão para dentro do banheiro, para todos os lugares. Então, a gente pesa o corpo hoje mais vezes. Sabemos o próprio peso. Então, já começa por aí. Porque eu estou estudando os anos 20, por exemplo, já havia problemas de emagrecimento, de gordura. Mas as pessoas diziam que elas eram gordas, tanto os homens quanto as mulheres, quando o cinto não fechava. Então, ah, eu estou um pouco gordo. Mas ninguém sabia exatamente o peso com a precisão. O que é gordo? IMC, o índice de massa corporal. É mais recente ainda. Embora ele tenha sido inventado, digamos, a origem dele é do século XIX, é a partir dos anos 70. E depois dos anos 90. Então, agora você sabe quem é obeso, obeso mórbido, sobrepeso, etc. Você não tinha isso. Então, por um lado, tem essa história das tecnologias que evoluíram. Outra tecnologia, não se olhava tanto no espelho. Espelho, não é? Na época, não preciso ir longe, não sou tão velha assim, mas na época da minha avó, era um espelhinho assim pequenininho. Sim, para você escovar o dente e fazer alguma coisa. E de vez em quando você olhava no espelho. Hoje tem espelho no elevador, espelho dentro do carro, espelho em todos os lugares, sem falar da banalização das fotografias dos filmes do céu. Nós nos vemos mais. Agora, a gente teria que conseguir distinguir, que não é muito fácil, entre o que a gente recebe de fora, como isso, a gente se pesa, a gente percebe alguma coisa. E aquilo que é realmente doença, a pessoa já tem isso, já está lá dentro. A gente antes seguia padrão europeu. O padrão europeu, você já vai para a Europa, você viaja para a Europa, as mulheres são baixinhas. As mulheres são loiras, mas tem morenas, bastante indianas também, né? Já tem essa miscigenação, angolanos. Você vê muito isso. A gente está seguindo o padrão americano, que é lá dos filmes de Hollywood, daquelas mulheres esguias, lendas chiquérrimas maravilhosas de 40 quilos. Eu me pergunto, por que a gente segue padrões? Só que o padrão americano não é esse, né? Você vai para as coisas dos Estados Unidos, você não vê isso, né? Por que a gente tem que seguir padrões? A gente não consegue romper e aceitar o que a gente tem que sofrer? Eles são muito antigos. Se você vai para a idade média, para a idade, para a modernidade, você tem sempre padrões. Agora, os meios que veem com os padrões é que são diferentes. Então, hoje nós temos uma imposição dos padrões mais banal, porque são revistas, é internet, televisão, etc. Não é como antigamente, que os padrões estavam só num lugar e você os via de vez em quando. A gente está sendo bombardeado, né? Doutora, temos tratamento? Tem tratamento. É remédio, é cirurgia, o que que é? Agora, de novo, quando eu falo do tratamento, vou falar do tratamento, eu quero realmente ressaltar entre o que é vaidade, o que é preocupação, o que é doença, né? Porque não vamos tratar pessoas que não têm o distúrbio, que têm uma vaidade. Aí, a gente vai ter um outro tipo de abordagem. Mas existem, para ajudar no diagnóstico, acho que você já deve ter visto isso, várias escalas de avaliação, né? De imagem corporal, a pessoa preenche um questionário, até ali eu coloquei algumas escalas de avaliação. Tem para transtorno dismórfico, tem para transtornos alimentares. E isso acaba direcionando um pouco a pessoa para, será que eu tenho um problema? Então, talvez eu deva procurar ajuda. O tratamento preconizado para esses distúrbios são inibidores seletivos de recaptação da serotonina, que são os famosos antidepressivos. Serotonina é o hormônio da felicidade, né? Não, o hormônio da felicidade é outro, é a ocitocina. Citocina não é a serotonina? Não, a serotonina também dá uma sensação de bem-estar, mas quando a gente fala da felicidade, é aquele outro hormônio, que até já te sai uma reportagem, as pessoas, enfim, aí já é um outro... Outro programa. Mas então, seria só terapia pode dar grandes resultados, terapia associada à medicação. Tem gente que só quer tomar medicação, não quer fazer terapia. E muitas vezes a terapia que ajuda muito no transtorno dismórfico corporal é a terapia cognitivo-comportamental. É um tipo de terapia específica. O programa Discussão Nacional recebeu o ex-advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Em entrevista ao presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, Adams explicou o excessivo questionamento jurídico que acontece atualmente no Brasil. O Brasil passou e passa por um período de grande questionamento jurídico. Nós temos uma judicialização de problemas, há um clima de comoção, que inclusive divide o país, e isso se reflete na área jurisdicional. E há um permanente conflito. Quais foram os seus principais desafios no começo do governo Lula, como advogado-geral da União? O seu trabalho é profissional. Você chegou ao cargo de chefe da Advocacia da União por uma carreira profissional, não por contatos políticos. Mas uma vez lá, é necessário conduzir com boa técnica e profissionalismo as ações da AGU. Então, quais foram os principais desafios? E me conta o passo a passo desses seis anos e meio, as batalhas jurídicas. Presidente, assim, eu acho que a grande batalha jurídica que eu tive no começo, não antes da AGU, mas que o Timara também foi algo que me colocou na posição de ser convidado, foi a disputa do crédito para a MPI. Foi uma grande disputa nacional, bilhões de reais envolvidos. Havia todo um impacto no setor de exportação. Era um crédito que vinha numa disputa desde 83 e vinha se formando um esqueleto progressivo. E naquele caso, acabamos ganhando a ação por 11 a 0 no Supremo. Quando eu assumi, o assunto estava em passe, havia um esforço grande. Mas eu, basicamente, construí uma estratégia que permitiu, no período dos três anos que eu tive, o assunto ser liquidado no Supremo. Qual o significado fiscal dessa vitória de 11 a 0? Olha, em termos fiscais, nós estávamos falando uma coisa de uma casa de 200 bilhões de reais. Era uma coisa brutal em termos de crédito. Que responsabilidade, hein? Sim, indeterminado, porque, na verdade, se vencedor a tese dos contribuintes, o crédito não teria se existindo nunca. Então, isso permaneceria para o futuro. Ou seja, liquidou de vez a questão. Encerrou esse passivo. Brutal. Essa espada de Damocles na cabeça do governo. E aí que eu digo, qualquer governo. Não importa a matriz política, não importa que partido. Essas demandas, elas são equivalentes para todos os governos. Como era a questão da FGTS na época do Gilmar, que foi a grande vitória que o Gilmar obteve no Supremo em relação ao passivo da FGTS. E que permitiu a manutenção e equilíbrio do fundo. Mas, depois daquilo, eu assumi a função. E aí foram vários desafios. Mas, eu digo assim, a primeira surpresa que eu tive com o advogado geral é que até a faixa procurada já fazendo, você permanece numa faixa certamente técnica. Mas, quando você ocupa uma posição de ministro, por mais que você não esteja feito, o tema político está presente. Então, eu me lembro que eu fiz uma coletiva. Lá no dia da posse, segunda-feira seguinte, a dia do servidor, eu fiz uma coletiva. Não tinha nenhum ministério funcionando, então, eu fiz uma coletiva. E a primeira pergunta que me fizeram, e que tomou o tempo da discussão com as empresas, era se o presidente Lula podia fazer campanha ou não. Então, assim, por mais que eu me preparei com ações, a lista de ações, explicar cada uma, como eu fazia, mas o tema não era esse. Não era isso que a mídia, não era esse que é o tema de interesse público pautado pela mídia. Então, mostra o quanto você é envolvido no debate, e que é um debate também jurídico. Existe limite legal ou não para o presidente da república, ou o governador, ou qualquer... No seu mandato, fazer campanha. Como é que faz? Como é que é possível isso? O que é ato de gestão e o que é ato político? De campanha, isso. Então, isso é um tema que eu tenho a convicção, porque eu sempre distinguei, por exemplo, nós fizemos todos os momentos das campanhas, nós fizemos defesa de várias ações contra o presidente do TSE. Mas nossa ação sempre era uma relação o quê? Aqueles eventos oficiais para a qual havia acusação de uso para a campanha. Então, o evento, a AGU não fazer defesa, é a admissão de culpa. Por quê? Porque se o ato é oficial, se o ato foi decidido com o ato oficial, há uma realização dele, e depois há uma acusação de que esse ato houve em desvio, você não defender significa que o ato não era oficial. Em qualquer instância, mesmo na eleitoral, onde houve o questionamento. Mesmo na eleitoral, onde houve o questionamento. Então, essa é a lógica que premia. Então, esse foi o primeiro fenômeno. Eu tive uma atuação muito forte. A segunda atuação também é que eu acho que a instituição, ela cumpriu, e eu fiz isso muito claramente, na defesa dos projetos de investimento. E nesse processo de projetos de investimento, eu falo, por exemplo, a questão dos aeroportos, a questão do pré-sal, a rodada que leilou o pré-sal. O Belomonte, a AGU sempre se envolveu fortemente na defesa dos projetos, em ações que questionavam NEM, mais médicos, ou seja, políticas públicas que eram decididas, e essa defesa fazia parte da matriz da instituição. E eu digo assim, essas defesas, elas extrapolam o governo. Eu me lembro que em 81, o principal tema de investimento no governo do Flamengo Henrique era Belomonte. Era Belomonte. E naquela época, nós não conseguíamos superar as múltiplas decisões judiciais que impediam o processo de continuar. O que nós conseguimos conseguir depois, em 2009. Mas mostra o quanto as demandas são equivalentes. Então, a segunda é muito forte. E nesse processo, eu acho que um dos papéis de instituições é funcionar no sistema de check and balance. Então, uma das coisas que nós fizemos... Todo mundo se controlando. Controle de equilíbrio. Porque o sistema republicano só funciona no sistema de check and balance. Eu acredito nisso. Então, por exemplo, o Ministério Público, o Ministério Público e o Judiciário. Greves. Nós questionávamos na justiça. Os aumentos... Ações abusivas. Uma das coisas que aconteceu em Belomonte foi... Que ele rendeu um debate, um debate sonal maduro com o doutor Gugel. A época foi de que nós não íamos tolerar mais abusos de recomendações como ameaças. Porque a recomendação é uma forma do Ministério Público de colaborar com o Poder Executivo. Não ameaçá-la. Se não fizer isso, vai tomar uma ação. Ação de improbidade. E nós... 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 Nós vamos entrar com ações de improbidade contra procuradores que fizerem agir abusivamente. Né? E chegamos a... A fazer representações contra alguns casos. Na época, o CNPM. O CNPM, inclusive, chegou por conta dessa representação, é preparar uma resolução para regulamentar o processo de recomendação do Ministério Público. Para evitar essa abusividade. Auxílio moradia. Nós tomamos uma decisão. Eu tomei uma decisão de agir contra as medidas de aumento de auxílio. Pagamento da auxílio moradia sem base legal. Não que eu seja contra auxílio moradia. A auxílio moradia é um instrumento de política de pessoal. Mas ela tem que ter base legal e tem base. Você não pode ter uma casa e receber auxílio moradia. E o que a decisão que o ministro Fux tomou acabou permitindo isso e o Ministério Público fazendo. Então, assim... Esse é outra matriz de atuação que eu acho que tem que ter as instituições. Ela tem que funcionar sendo check and balance. Assim como nós estamos controlados, chicados, nós também o podemos fazer naquilo que é interesse. Existe algum hoje controle eficaz contra eventuais abusos de autoridades na investigação? Porque quando há um momento de grande, eu diria, movimentação popular, uma certa inquietação da população, com relação a alguns temas que são recorrentes e importantes, como o combate à corrupção, as instituições ganham muita força. Eu mesmo, como promotor, sempre atuei com o apoio da imprensa e fomos adiante. Quando há o problema em que o interesse público da investigação começa a ser dividido com um certo personalismo da autoridade investigante, como, pela sua experiência, como tem sido visto essa confusão em que a pessoa passa a ter uma visão de justiceiro, praticamente, e isso lhe dá poder absoluto? Quase que uma carta branca para agir. Isso não fere o sistema de check and balance? Eu acho fere e eu acho que uma das razões de criar o CNPM foi esse, de criar uma espécie de controle externo para limitar ou criar alguma base de limite a esses abusos. Eu acho que, infelizmente, ainda o CNPM não cumpria esse papel. Ele mantém um predomínio muito forte da dimensão corporativa da instituição. A tendência da corporação é se proteger, protegendo esse espaço de decisão, espaço de liberdade. Só que esse espaço de liberdade é um espaço que não é compatível, me parece, com uma ideia de república, uma ideia de interesse público. Por quê? Porque o servidor público, quando é empoderado, e o servidor público é muito empoderado, ele tem muitas garantias, ele não pode ser demitido, não pode ter redução salarial, o processo de disciplinar é um processo longo, demorado, quer dizer, ele tem uma série, ele precisa responder mais à compliance. E aí não é só ministro, é todos os servidores públicos. É errado achar que o servidor público, por ser técnico, ele é mune. Ele usa técnico como pressionante política. Acontece muito isso na administração. E o problema é que esse caldo de cultura, de última análise, ele também acaba gerando uma outra matriz de insegurança. Então, o que acontece muito no Estado hoje é não tomar decisão. O servidor tem medo de tomar decisão. Por quê? Porque se ele toma uma decisão, ele pode ser responsabilidade. Se ele não toma decisão, ele não responde por nada. Ninguém sofre uma ação de improbidade porque não tomou uma decisão. Apenas se tomar uma decisão, se mandar pagar alguma coisa, se mandar executar alguma coisa. Quem toma decisão sofre o risco, quem não toma não sofre. Então, existe um caldo de cultura hoje, que eu acho que tem que ser melhor equilibrado, que é uma cultura em que você preserve mais a decisão e saiba distinguir aquelas decisões, que são decisões sérias, mas evidentemente, às vezes pode dar errado, porque nenhuma decisão, nenhum projeto é 100% garantia contra erros, daquilo que é efetivamente plano de corrupção. Eu acho que talvez uma das vantagens que a gente possa ter no processo de lava-jato é melhorar a regra de compliance para servidor público. Então, eu vou dar um exemplo, porque compliance não é uma coisa que você precisa rigor, o senso limite, o self-restain com os americanos é o que é uma matriz. Então, por exemplo, você está em uma posição de decisão de contratos. Para mim é mais do que óbvio que uma pessoa que está decidindo contratos, não pede para o contratado fazer qualquer coisa, inclusive financiar a campanha. Então, no momento que ele faz isso, já criou uma margem de troca. Entendeu? Agora, é preciso estar na lei? Infelizmente, parece que precisa, porque, na verdade, é algo que devia ser uma regra de, digamos assim, de padrão de comportamento. Então, essas coisas, elas precisam ser melhor trabalhadas. E eu acho que o processo que a lava-jato revelou, independente de qualquer tipo de discussão, se está correto algumas medidas ou outras, da dimensão política dela, mas o processo favorece que a gente possa construir esse tipo de mecânica com mais cidadania. E agora, isso vale para todos, inclusive para o Ministério Público, inclusive para a Polícia. É preciso ter compliance, para a administração tributária. É preciso ter compliance. Você tem que responder. Você não pode chegar, por exemplo, por exemplo, ser atendido no serviço público, e a primeira coisa que você olha é um cartaz dizendo que zacata a autoridade a crime. Porque ali não é um caso zacata. Ali você tem direito de se queixar se o serviço está mal atendido. Se você tem direito de se queixar se você vai ser atendido, o rapaz, em vez de te atender, fica falando com uma moça bonita por meia hora, em vez de te atender. Quer dizer, eu estou falando porque isso aconteceu comigo. Esperando para sair, porque tinha um compromisso, não podia porque ele estava lá para atender, mas na verdade ele estava dando atenção para uma colega de trabalho lá, discutindo uma coisa particular deles. Mas mostra o tipo de falta de compliance. Isso quer dizer, o foco que a administração tem público, é no cliente. O cliente é o cidadão que precisa de atendimento. Quando o cidadão é atendido, ele é o foco 100%. Se ele não é foco 100%, se o meu interesse pessoal como servidor público prevalece, aí eu não tenho mais serviço público. Aí eu tenho uma privatização, eu tenho uma patrimonialização do Estado. Então a patrimonialização não é o fenômeno só do corrupto, ele é um fenômeno de todo aquele processo em que o interesse pessoal se sobrepõe no exercício da função, no exercício da função, se sobrepõe ao interesse da coletividade. E aqui eu estou falando do cidadão que é atendido, porque quando ele é atendido, é atendido como par dessa coletividade. Então o prestar serviço com eficiência, com rapidez, com profissionalismo, com urbanidade, é um elemento central. É um elemento central de qualquer serviço público eficiente. Uma questão. Hoje a Advocacia Geral da União, e a Advocacia da União, a carreira, está autorizada por lei a fazer a defesa do agente público, do servidor público, quando ele pratica um ato regular dentro da linha da administração e acaba respondendo por isso. Existem hoje, praticamente 80% dos prefeitos saem de suas gestões com ações de improbidade, com inquérito de civis, e ele fica pendurado nessas ações, muitos e muitos anos, às vezes até com o comprometimento do seu patrimônio. Por outro lado, muitos servidores públicos que ousaram tomar decisões administrativas corajosas e até, num ato elogiável, chamar para si a responsabilidade e assinar um contrato para não paralisar a obra, ou o contrato, a licitação, enfim, acabam se tornando réus. Depois o governo acaba, aquelas ações se perpetuam e ele fica investigado não por ter praticado um ato de corrupção, ele é réu ou investigado por ter agido regularmente dentro da sua ação. O programa Memórias do Poder Legislativo recebeu o deputado Welson Gasparini, que contou sua trajetória desde o início no jornalismo até chegar aos cargos mais importantes do Legislativo Nacional. Acompanhe um trecho comigo. Primeiro que é interessante como a vocação vai despertando de uma maneira notável, né? Eu nasci em Batatais, como você disse, e até o primeiro colegial eu estudei em Batatais. Mas depois eu queria fazer faculdade e arrumar um emprego para trabalhar e ao mesmo tempo estudar. Meu pai era um pedreiro construtor e não era fácil para ele sustentar uma família de sete filhos. Então, mas ele nos dava oportunidade, se quisesse estudar, poderiam estudar que ele garantia o sustento da família. Então, eu fui estudar e quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu estava procurando emprego. Fui para uma escola estadual, né? Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha na época 16 para 17 anos. Muito novo ainda. E o que aconteceu? Eu cheguei em casa, minha mãe viúva, falou, olha, você está procurando emprego, era a hora do almoço, eu ouvi nessa rádio que eles estão com um concurso de loutor. Vai lá, você tem uma boa leitura, quem sabe você consegue passar e arruma um emprego. Eu fui, me inscrevi, passei em primeiro lugar, fiquei imediatamente com uma profissão, radialista. Radialista. Depois, eu ainda mantinha contatos com o Batatais, ia namorar lá os domingos e outras coisas. E o Batatais Futebol Clube ia jogar contra o São Paulo Futebol Clube no domingo. Olha. E eu queria entrar de graça, não é? Então, eu sabia que jornalista não pagava. E tinha um jornal de circulação regional, diário de notícias, eu fui lá, falei com o editor, falei, olha, se quiser eu posso ir em Batatais e trazer os resultados dos jogos, viu, Silvio? Ele falou, não, então me faz esse favor, nós queremos sim. Eu falei, então me dá uma credencial de repórter. E naquele tempo era fácil isso, não tinha tanta fiscalização, não é? Trabalhista. Já tinha faculdade? Nem tinha faculdade de jornalismo? Não tinha, naquele tempo ainda não. Então, eu fui no jogo em Batatais, mas tudo bem, estava com uma folha de papel anotando quem marcava o gol, nisso o alto-falante anunciou, está visitando o Batatais o governador de São Paulo, Jânio Quadros, e ele está aqui no palanque de honra, anunciou, eu falei, nossa, vou buscar uma mensagem dele para Ribeirão Preto. Vinha a vocação de repórter, de jornalista, como surge assim. E eu fui com a credencial, fui passando, cheguei ao governador e falei, governador, eu sou o repórter de Ribeirão Preto, queria uma mensagem sua, né? Ele pegou, tinha uma pessoa sentada do lado dele, ele pediu, dá um lugar aqui para o repórter, que eu quero dar uma mensagem para Ribeirão Preto. E eu com o papel, anotando como se fosse um taquígrafo, né? Mas só riscava assim. Não tinha gravador, não tinha nada disso, caneta e papel ali. Daí ele falou, diga a Ribeirão Preto que no mês que vem eu vou visitar, cidade, vou levando boas notícias, afinal, eu voltei para Ribeirão, levei seis linhas sobre o jogo, juiz, quem marcou os gols, e levei uma página e meia da mensagem do governador de São Paulo. Quando eu entreguei, o chefe do jornal, chefe dos repórteres, falou, escuta, você não quer trabalhar aqui de repórter? E eu procurando emprego, eu já tinha arrumado de radialista, e naquele tempo o jornal era noite, né? Falei, não, eu aceito sim, daí começou a minha carreira de radialista. E graças a Deus desenvolvi tanto que eu fui presidente do sindicato dos jornalistas de Ribeirão Preto, várias vezes, e participei ativamente no rádio e no jornal. Como repórter, como jornalista, a gente tem, eu estava até comentando agora na redação, a gente tem um DNA, a gente tem uma assinatura. Qual era o seu jeito de escrever? Era um jeito mais poético? Era um jeito mais brincalhão? Era um jeito austero? Não, não, austero. Austero. Principalmente, descrever o que que estava acontecendo. As mensagens, se era um entrevistado ou fazendo uma ideia, ou acompanhamento de uma solenidade, e eu tive sorte, porque fui destacado para fazer a cobertura das sessões da Câmara Municipal. Para mim, foi uma faculdade política. Eu aprendi, porque eram vereadores, muitos eram inteligentes, capazes, e ali eu fui absorvendo todas aquelas, definições de importância na vida política, não só da cidade, mas também nacional. Quantos anos o senhor tinha? Ali, 18 anos, mais ou menos, 18 para 19 anos. Mas, em seguida, daí eu fiz a carreira de jornalista, de radialista, e, graças a Deus, tive sucesso nessas áreas. A gente está falando do Diário de Notícias e estamos falando da ZYR 79. E também da Clube, da Rádio Clube de Ribeirão Preto. Eu fui tão feliz que o diretor da Rádio Clube, depois que eu trabalhei um ano e meio, dois anos, na 79, o diretor da Rádio Clube me chamou, falou, olha, eu gostaria que você viesse para cá. Quanto você está ganhando lá? Eu falei, salário foi, eu pago o dobro, vem para cá. Eu fiquei naquela alegria, mas eu fui conversar com o diretor da minha rádio, eu gostava muito, falei, olha, eu tenho uma proposta, mas é o dobro do salário. Mas, se for a mesma coisa, eu fico aqui. Ele falou, não sei, eu não posso pagar isso aqui, que eu crio um problema na Folha. Você vai lá e, dando certo, se um dia eu puder, eu lhe trago de volta. Aí, eu fui e, graças a Deus, fiquei ali um ano, um ano e meio também, daí, o diretor da rádio, onde eu trabalhei antes, me mandou chamar e ofereceu o dobro para eu voltar. Foi uma carreira linda, sabe? E, então, voltei ganhando o dobro do que eu ganhava antes. E aí, na sua cabeça, naquela época, você radialista, jornalista. Não, mas aí, a vocação surgiu e eu fui candidato a vereador, né? Fui eleito vereador, graças a Deus, uma votação muito bonita. O senhor já pensava nisso, assim? Não, foi nas reportagens e eu fiquei conhecendo os problemas da cidade, me interessei pelos problemas estaduais, nacionais. e a Rádio Record aqui de São Paulo, o diretor, na época, me chamou e ofereceu o provírio para a Record. Mas foi quando me deram o dobro do salário para eu ficar em Ribeirão. Eu aqui fiquei só três meses e já voltei para Ribeirão novamente. E foi bom que eu fiz a carreira de vereador e logo em seguida fui candidato a prefeito e fui eleito. das cidades com mais de 300 mil habitantes e fui o prefeito mais jovem do Brasil na época. Vereador de Ribeirão Preto em 1959 pelo Partido Democrata Cristão. Isso. Estou certa? E toda a minha formação depois foi na Democracia Cristã. Na Democracia Cristã. Logo depois o senhor falou aí prefeito de Ribeirão Preto em 1963. Olha, eu estou com uma curiosidade aqui, me corrija se estiver errada, deputado. Quando o senhor foi eleito vereador em Ribeirão Preto o senhor teve 737 votos. Alguns anos depois, poucos anos depois, o senhor foi eleito prefeito com quase 13 mil votos. É verdade. Acho que o senhor fez bem o papel de vereador. Para você ter uma ideia modéstia à parte, era uma campanha tão simples que nem vice-prefeito, candidata vice-prefeita eu tinha. Porque meu grupo era o da Juventude Democrata Cristã. Era um grupo de 25 jovens que me apoiaram. E nós saímos à noite, naquele tempo de escrever na sarjeta propaganda, nós levávamos então baldes de cal e escrevia na sarjeta para prefeito Gasparini, o democrata cristão e tal. E eles me ajudavam, nunca cobraram um real, eu não gastei um real naquela campanha. E fui eleito prefeito pela primeira vez. 13 mil votos. O senhor como vereador, essa primeira etapa na vida como vereador, teve dificuldades de se adaptar à política? Não, graças a Deus não, porque eu tinha a experiência de ter feito reportagens na Câmara Municipal. Então eu conhecia profundamente os problemas municipais. Qual era a sua bandeira? E fui tão feliz que logo em seguida fui então eleito deputado estadual. E qual era a bandeira do senhor como vereador e depois como prefeito? No que o senhor realmente atingia o senhor? Eu tinha alguns ideais principalmente da democracia cristã. E a nível do Estado de São Paulo nacional eu tinha um padrinho que era Franco Montoro. Eu seguia esse político mas de uma maneira fanática. E ele gostava de mim também me ajudava muito com sugestões e tudo mais. mas então o que que aconteceu? Sendo eleito prefeito esteve em Ribeirão Preto o consul do Brasil o embaixador americano veio a Ribeirão Preto e soube que tinha um prefeito jovem ali e quis me visitar. Quantos anos? Naquela época 24 anos por aí. Daí o que que ele fez? Dali um mês eu recebi uma carta dele dizendo que o presidente John Kennedy que na época era John Kennedy me convidava para um curso de liderança nos Estados Unidos e ficaria muito contente se eu aceitasse. Vê como eu consegui me desenvolver. Fui para os Estados Unidos eu fui recebido em Washington porque o presidente não estava lá pelo irmão dele Robert Kennedy e a esposa dele Ethel Kennedy me receberam com uma distinção enorme eu tenho depois cartas dele dizendo ficou muito feliz de me conhecer e que gostaria de vir na minha cidade mas ele foi assassinado logo depois né mas e ali nos Estados Unidos eu aprendi coisas notáveis por exemplo a defesa do meio ambiente No programa Em Discussão Especial o jornalista Mauro Friesman recebeu um timaço de médicos especialistas em menopausa e andropausa confira Essa questão da queda que a senhora citou muito tem não é caiu e quebrou quebrou porque como é que é o contrário é caiu porque quebrou caiu porque quebrou Existe essa discussão mas isso é mais na fratura do idoso mesmo né que já compromete o equilíbrio compromete a visão a audição que são todos fatores de risco para a queda mas na perimenopausa não na perimenopausa o principal fator na grande maioria das vezes é a diminuição do estrogênio uma coisa que eu acho muito importante é assim junto com a fala da doutora Adriana que é perfeita a pessoa não pode atribuir tudo a falta do hormônio e nem tudo a um quadro depressivo eu acho que a coisa tem que ser conjunta e separar o joio do trigo então é muito importante sempre na perimenopausa a mulher tem a síndrome do ninho vazio tudo isso que nós já comentamos bastante mas se você não dá estrogênio para essa mulher não adianta ela ficar tomando antidepressivo você entende a mesma coisa o homem se você fechou o diagnóstico de um hipogonadismo no homem já hipogonadismo tardio não vou dizer por questões orgânicas ele pode ter sofrido um acidente e comprometido traumaticamente um testículo não vamos nos dizer entre aspas porque eu disse que não existe esse termo da andropausa então é o hipogonadismo do homem mais velho você tem que fazer o diagnóstico e se você chegar a conclusão que ele tem hipogonadismo você tem que dar hormônio não tem jeito doutor Jorge eu queria voltar aquela pergunta nós estávamos numa outra questão eu acabei falando e a gente não deu sequência a somatopausa o que que é isso eu tentar recuperar aqui pelo repertório tem a ver com hormônio do crescimento aplicado o que que é exatamente acho que assim esse é um termo eu praticamente não concordo não sei se a professora é a somatopausa ela é referida como uma pausa que também é errado do hormônio de crescimento do hormônio de crescimento também não tem pausa a menos que você tenha um tumor hipofisário que pare a produção mas o que isso tem a ver com a andropausa e a menopausa nada é um fenômeno que pode acontecer também no envelhecimento é uma diminuição da produção do hormônio de crescimento o hormônio de crescimento é a vida toda a vida toda mas o hormônio de crescimento não é algo que a gente dosa assim não faz parte da avaliação do hipogonalismo tardio de rotineira porque ele tem pouco significado concorda professora? é não alguns homens pouco significado se você tem essa queixa muito forte e você tem perda óssea associada no homem também e tem alguma história por exemplo quando ele tem a prolactina aumentada você tem que pesquisar um tumor hipofisário aí às vezes você tem associado um déficit do hormônio de crescimento que também é produzido pela hipófise isso aí você tem que repor o hormônio de crescimento a hipófise é aquela glândula do cérebro que comanda a produção dos hormônios isso estou certo não só que comanda ela produz uma série de hormônios ela dá ordens para os exato é o maestro vamos dizer da orquestra a hipófise então a hipófise ela produz dois hormônios importantes que é o hormônio luteinizante chamado de LH e o hormônio folículo estimulante chamado de FSH então eles vêm para o eixo hormonal eles têm a função no testículo que é o LH ele vai estimular para o receptor LH, HCG o testículo a produzir testosterona intertesticular e o FSH vai atuar nas células que produzem sematozoides então ela tem essas duas funções importantes produzir o LH e o FSH e outros hormônios que vão estimular por exemplo também a glândula suprarenal pelos esteroides e por aí vai então a glândula a hipófise ou glândula pineal ela é importante ela tem um controle superior hipotalâmico a que também libera um outro hormônio que faz com que a função dela seja modulada Bem objetivamente doutor para a gente partir para a conclusão de cada um há necessidade de uma medição periódica da testosterona por parte do homem uma vez que a gente entendeu aqui que isso é uma sequência de queda que vem acontecendo com o envelhecimento então é preciso ter esse acompanhamento? Com certeza assim na verdade seria interessante que o homem já procurasse o médico antes dos sintomas então o que a gente percebe é que o homem sai do pediatra depois ele fica ele fica órfão de um profissional que cuida dele até ele levar na hora do toque retal com 50 anos ele fica solto sem ninguém para assumir a questão dele então tem a andrologia do adolescente que é algo que no país não se fala acompanhar o crescimento do testículo de acordo com a idade tudo isso tem que ser visto então é importante que o indivíduo tenha um check-up digamos assim no adulto jovem que aquilo vai estabelecer os parâmetros basais para aquele indivíduo então o critério normalidade populacional ele é obviamente que é importante mas se você tiver os seus parâmetros numa idade da vida ainda que você está com as funções fisiológicas todas digamos assim 100% que é 20, 22 anos 18 anos seria muito interessante porque ele pode ao longo da vida dele inteira ter um parâmetro dele para comparar com ele mesmo e não só com parâmetros populacionais até 30 segundos para a sua conclusão sobre o nosso tempo a questão é o seguinte eu diria para os homens procurarem um médico o endocrinologista o andrologista o urologista e procurar uma psicóloga como uma doutora e não deixar a questão evoluir muito tentem fazer uma avaliação e tentem fazer um check-up da saúde sexual e reprodutiva também aqueles que não conseguem ter filhos o testículo é o órgão que vai comandar a reprodução então esses indivíduos têm também que procurar o auxílio antes de uma coisa estar estabelecida então não tenham medo conversem com as suas parceiras e procurem um auxílio para fazer pelo menos um check-up identificar uma questão ou fazer uma prevenção futura 30 segundos doutora Adriana bem objetivamente eu acho que assim quando você perceber que você está mudando o seu jeito de ser a sua tendência daquilo que você foi toda a sua vida procura um psicólogo procura um endocrinologista um neurologista para que você consiga entender o que está acontecendo com você e você se conheça mais e tenha uma vida melhor como a doutora falou você tem uma nós vivemos mais hoje então assim para ter esses 30 anos 20 anos de vida a mais com saúde feliz sem estar em processo de depressão com uma autoestima baixa então busque ajuda a gente tem vários recursos e que podem te ajudar a ter essa vida melhor sua mensagem final doutora? eu compartilho totalmente com eles eu acho que não queremos passar absolutamente nenhuma mensagem de pânico tudo tem solução hoje a medicina está extremamente avançada a indústria terapêutica a indústria farmacêutica nos disponibiliza uma série de de medicações então tudo tem remédio eu acho que o que a Adriana falou é perfeito quando a pessoa sente que ela está mudando em qualquer sentido que seja ela deve procurar ajuda e essa ajuda virá desmistificada sem mitos e principalmente sem medos infundados o programa quem fala na tv termina por aqui mas na semana que vem tem muito mais até lá e aí e aí e aí e aí e aí